Oi gente, hoje eu vou trazer pra vocês essa peça super linda e super mental pra vocês aprenderem peças facinhas pra quem tá começando a costura criativa Então não deixe de se inscrever no meu canal e roda a vinheta! Então gente, hoje vai ser aquela mini clutch linda que eu mostrei pra vocês no começo A primeira parte vai ser a gente, eu já deixei adiantado, né, que é cortar o tamanho dos materiais Eu tô utilizando o soft color, é um material com uma espessura um pouco mais grossa Mas ele é bem maleável, bem diferente do couro montano, que a gente tá acostumado também a utilizar aqui no canal E dá um ótimo acabamento nas peças Então, eu até cheguei a fazer uma quantinha pra vocês terem uma noção de como que compensa fazer essa peça Eu, como a gente ia gravar hoje, eu entrei no site e falei o preço de hoje que tá o soft color Ele tá saindo R$41,90, meio metro de soft color E com meio metro a gente consegue fazer até 8 clutch igual a essa que eu tô mostrando pra vocês Então, eu calculei o custo, tá saindo por volta de R$6,60 o custo dessa peça É uma peça muito em conta, que você pode fazer e vender bastante aí Que todo mundo gosta de ter uma bolsinha dessas, saídas rápidas, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A medida é R$16,25 Eu vou deixar tudo aqui na descrição certinho A gente vai marcar a metade da peça Porque eu vou colar, pegar a minha etiquetinha aqui no meio Então, eu vou pegar a régua E vou marcar aqui R$12,5 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 Esse material vai ficar por cima do zíper Então, eu não posso dar um piquezinho aqui Eu só tenho que fazer uma marquinha E a partir desse meio, eu vou descer 5 centímetros E vou pregar a minha etiquetinha aqui Então, eu vou pegar isso pra cá Só pra mim ter um posicionamento certinho O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a minha etiquetinha É muito simples É só marcar aqui no meio certinho Fazer o furinho Certinho Aí, aqui, ó Só passar a mãozinha assim Que só nessa marquinha da canetinha de sintético Depois que eu fiz o furinho Eu venho aqui com a tesoura E só dobro pro lado aqui Esse ganchinho da etiqueta Pra esse ferrinho correr o risco de sair Eu cortei também um pedacinho de sintético aqui Só pra vocês verem Pra poder dar um acabamento na parte de trás Pra não ficar esse negócio exposto, né? Vou pegar um pedacinho aqui dessa fita Essa daqui não é uma fita dupla face, gente É uma fita de cola de contato Da Colô Ficô Eu tô trazendo ela aqui Pra vocês conhecerem outros materiais também, né? Porque eu gosto muito de utilizar ela Quando é pra mim fazer pedaços pequenininhos E principalmente quando as crianças estão aqui perto Porque ela não tem cheiro Ela é ótima por conta disso Então aí, cola um pedacinho da fita aqui no sintético Como que ela funciona? Depois de colar, a gente tem que fazer uma fricção Pra cola passar pro material Aí a gente puxa assim Aí a cola passa tudo pra esse material aqui Só vou dar uma cortadinha aqui nessa pontinha Que não pegou Que eu não colei a cola Vou dar a medida certinha Aí a gente cola aqui Vou tampar aqui Cola aqui Dá uma passadinha de mão assim Só pra dar o contato Prontinho Agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o zíper O zíper eu vou utilizar esse zíper pink E eu vou fazer uma alcinha de mão direto No puxador do zíper Então eu tô utilizando esse puxador aqui Que já tem Essa hastezinha pra Pra entrar aqui a alcinha de mão Então eu já cortei Uma tirinha de um centímetro por trinta e cinco De comprimento De comprimento De largura Eu vou passar aqui A gente passa aqui direitinho E agora a gente vai fazer um furinho aqui Pra poder prender com o ribite Vou utilizar esse alicate aqui pra fazer o furo Aí depois que vocês furam Só dá uma mexidinha assim Que aí ajuda a furar E agora é muito simples E agora é só prender Aqui no balancinho Prontinho Agora a gente já vai encaixar Esse puxador aqui no nosso zíper Tá? Eu passo aqui Encaixo aqui Ele vai ficar passado no meio do zíper Dessa forma O que a gente vai fazer? A gente vai medir 21 centímetros Pra deixar o zíper com tamanho de 21 centímetros Então eu vou utilizar aqui minha base de corte Como referência Corta bem retinho Aqui uma pontinha Do zero A gente corta aqui também A gente só vai selar agora Com o isqueiro Pra não correr o risco desse zíper desfiar Agora nós vamos fazer o acabamento nesse zíper Eu cortei dois pedacinhos de 3 centímetros por 4 A gente vai encaixar aqui Certinho aqui a parte de 3 centímetros com o zíper Vamos passar uma costura aqui Prendendo E agora depois de preso A gente vai rebater a costura Eu vou utilizar Estou utilizando um ponto de 3,5 centímetros Ficar bem preso Vou cortar essas linhas aqui Agora a gente vai fazer o mesmo passo do outro lado E aí E aí Prontinho, agora eu já vou aumentar o ponto, vou colocar o primeiro 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai achar o meio do zíper, porque a gente já vai fixar o zíper aqui na peça. Então, gente, pra gente achar o meio, é muito importante a gente não dar aquele pique que a gente costuma dar nas peças, né? Porque o zíper não pode dar pique. Então, você coloca assim, costura com costura, bem certinho aqui. Segura aqui, note que tá o meio do zíper e faz só uma marquinha com a canetinha de sintético. Você marca os meios da sua peça. E do outro lado, o mesmo procedimento. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Só tem que prestar atenção no lado que tá etiqueta, pra não ficar de ponto de canais. Vou achar o meio aqui, pro meio das peças. A gente vai colocar o meio que eu marquei aqui com o meio aqui do zíper. Bem certinho. E com o meio. E vou passar a costura prendendo aqui. E com o meio. E com o meio. Sempre dá um retrocesso no final. Pra encontrar o risco da costura descosturar. E vamos fazer o mesmo procedimento desse lado. Deixa eu marcar o meio aqui de novo. Aqui, nossa. Então, aqui, gente. Coloca bem em cima aqui do meio, certinho. E aqui, tenta colocar bem certinho aqui, nivelado com esse lado. Porque depois a gente vai fechar, tem que bater certinho. Chega perto do cursor, passa o cursor pro outro lado, pra terminar a costura. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... E vai cortar esse excesso. Porque a medida que eu passei pra vocês de 3 por 4, vai sobrar um pouquinho aqui na lateral. Pra justamente a gente refilar pra ficar certinho agora. Então, a gente vem aqui, corta essa sobrinha que ficou dos dois lados. Porque eu sempre falo pra vocês, quando sobra a gente corta e arruma. Agora, quando falta, não tem jeito, né? E já vamos fechar a nossa peça. Eu vou prender com os clips pra ficar bem certinho os pontinhos. Eu vou prender bem aqui as pontinhas pra ficar certinho. Você pode prender com uma fita do pra fácil, se você tiver daquela fininha. Não tem problema. Pode passar cola de contato em volta tudo e prender pra você ter mais segurança se você tiver começando no começo. Para que vocês fiquem à vontade. Para que vocês fiquem à vontade. A gente começa daqui, da parte de cima, lembrando sempre de dar um retrocesso no começo. Chega no cantinho, levanta o pezinho do calcador e vira. No cantinho, vira de novo. Prontinho. Então, o que vocês acharam? Eu achei que ficou muito linda a nossa peça, né? Eu quero que vocês façam, vela o bastante. Comentem aqui pra mim se vocês fizeram, tá joia? E não deixem de perder o próximo vídeo.